É o pânico dos fluxos Pega meu piru devagarinho Pega e puxa Pega e puxa Pega e pega Pega, pega e a pânico dos rar Pega, 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 pega... Pega, 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 pega... Pega, pega, pega... Pega, 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 pega... Pega, 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 pega... Só porque eu sou novinho, tá pensando que eu sou criança Pega na minha balança, bota na boca e mama É por isso que sofre, é por isso que sofre A novinha aqui do baile na onda do fode Foi o Didigo lançou a nova putaria nas favelas Putar, 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 putaria nas favelas Aê a caravela, cara, caravela, rapaz Aê o pato da pata caixinha, cara E aí o seu Didi e o LH Didi do porra Didi do porra Didi do porra Pô, pô, pô Aê, Didi LH Só com 20, tá? Pólico dos fluxo, só o Mandelão atualizado 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 Pólico dos fluxo, só o Mandelão atualizado